Nos primeiros quatro meses deste ano, 17,5 mil violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registrados pelo DISC-100. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e apontam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. Eu mereço a sua proteção. Este tema marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi celebrado no dia 18 de maio. Nesta data, o que nós buscamos é pedir, ampliar para que todos denunciem contra esta barbaridade. Chamar a atenção das famílias, o vizinho, a igreja, porque é perceptível quando esta realidade está acontecendo. Em todo o país, até o momento, foram registradas 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas, como abuso, estupro e exploração sexual e psíquicas. No município de Caratinga, conforme Aloysio, tem crescido o número de denúncias de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, o que vem gerando um alerta. Nós que estamos na execução desta política pública, temos assustado com o número crescente desses abusos cometidos e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, no seio da família. O secretário de Desenvolvimento Social destaca que o município possui inúmeras redes, através dos equipamentos sociais, para recebimento e amparo das vítimas. Através dos equipamentos CREAS, assim como também no Conselho do Telar, no CRAS, a rede se estende também ao Ministério Público, Polícia Militar, o próprio Judiciário. Não podemos esquecer também das instituições que acolhem estas crianças vítimas desses abusos, que é a MAC, o Lar das Meninas. A casa da vítima, do suspeito ou de familiares, está entre os piores cenários, com quase 14 mil violações. É importante que familiares, amigos, sociedade civil estejam atentos aos sinais e, mediante provas concretas, realizem denúncias, conforme reforça Gigliani. A população precisa se atentar. Não é simplesmente ligar para o Conselho do Telar e falar que está suspeitando de uma violência. É preciso informações concretas, é preciso dados, para que a gente consiga chegar naquela família, naquela criança, e proteger da melhor maneira possível. Porque, muitas das vezes, as pessoas denunciam, mas denunciam de uma forma que a gente não consegue enxergar. Então, é preciso denunciar com consciência, com o intuito de simplesmente ajudar aquela criança. Porque, conforme o ECA, é dever da sociedade, da família e de todos. Não é só do Conselho do Telar, que é o órgão que garante, que viabiliza os direitos. Mas é dever de todos garantir que essas crianças e que esses adolescentes sejam tratados com prioridade. Entre os canais de denúncia está o DISC-100. Denuncie, salve e faça diferença na vida e no futuro de uma criança e adolescente. A denúncia pode acontecer através do DISC-100, direitos humanos, também através do CRES, do Conselho Tutelar, ou a própria polícia, a igreja, enfim. Não podemos nos calar. E a gente também recebe as denúncias presencialmente na sede do Conselho Tutelar, que fica na travessa da Prefeitura. A gente trabalha lá, gente, todos os dias. Todas as pessoas que quiserem contactar com o Conselho Tutelar estão de portas abertas.